Na velocidade do meu automóvel Eu sinto a vida que passa também Vejo meu passado ficando distante E com ele eu vejo que tanto, meu bem O ponteiro marca oitenta por hora Estou na fronteira da mágoa e da dor A saudade dela me matando as portas Lembro do seu corpo, fico quase louco E piso com raiva no acelerador Curvas perigosas a todos, cante Me fazem ouvir cantar os ferreiros O alé está ligado como o que dizendo A vida não presta sem os beijos meus A todo instante parece que vejo O seu lindo rosto, o retrovisor Chega a madrugada e estou delirando Perdi a cabeça, estou quase voando Perdido na estrada, morrendo de amor Curvas perigosas a todos, cante Curvas perigosas a todos, cante Me fazem ouvir cantar os ferreiros O alé está ligado como o que dizendo A vida não presta sem os beijos meus A todo instante parece que vejo O seu lindo rosto, o retrovisor Chega a madrugada e estou delirando Perdi a cabeça, estou quase voando Perdido na estrada, morrendo de amor Perdido na estrada, morrendo de amor